Panorama Notícia voltando ao vivo, estamos nas oitavas de finais, aqui a dupla de Panorama V8 e Locati versus Gabriel, campeão estadual e Robinho de Naurilândia. Estamos com o placar para o Gabriel, agora vai mudar o placar, 9x7 para os meninos de Naurilândia, aqui é a Neguinha, jogo bem pegado aqui no Clube Recreativo Império, tem mais gente ali também disputando aqui as oitavas de finais, é, a grande final, vocês vão acompanhar aqui no Panorama Notícia, estamos nas oitavas, tem muito truco ainda aqui no clube, hein, o Locati ali, V8, o Locati chamando para a briga. Vocês estão acompanhando diversão aqui no Panorama Notícia, em plena tarde de domingo, é a quarta edição do mega torneio de truco do Clube Recreativo Império. Agora o Gabriel e o Robinho de Naurilândia estão com 9 e Locati e V8 com 8. Calma aí, olha quem está aqui, vamos lá, essa mesa aqui promete bastante rivalidade, bastante diversão aqui, essa outra mesa aqui, está pegando fogo também, não tem o placar dessa mesa aqui? Tá, e vamos voltar para a mesa aqui, desses dois aqui, dessa turma, que aqui está pegando fogo, hein, é a nega, é a nega aqui, oitavas de finais, agora o Gabriel pontuou de novo ali, Gabriel está com 8, 9 e 10, o Locati e V8 estão com 8, Gabriel pode vencer aí, está a dois pontos de vencer essa nega, a arbitragem vai tirando o baralho, porque o Gabriel tem fama de marcar as cartas, né. Vocês estão acompanhando aqui com exclusividade o torneio de truco do Clube Recreativo Império. O Locati está reclamando que a carta estava marcada, é que o jogo agora está interessante, hein, dupla, Gabriel e Robinho de Norilândia estão com 8, 10 e Locati e V8 estão com 8. É a nega, Gabriel chamou para a briga, já até levantou, Robinho já disparou ali, está aí, ó, vitória do Gabriel de Norilândia, desclassificou a dupla de Panorama V8 e Locati. Vocês estão acompanhando o mega torneio de truco, premiação chegando a 4 mil reais. E aqui, aqui também tem outra dupla aqui, está muito barulho aqui, a Norilândia vai voltar já já.